Delícia doce de leite, hum, saudável? Sim, saudável, e não só saudável, mas que contribui para o crescimento do cabelo, esse doce de leite aqui, acredite ou não, melhora a pele, gente, olha isso aqui, doce de leite que melhora a pele e cabelo, olha meu cabelo antes, olha meu cabelo agora, com doce de leite, acredite ou não, como assim? Pera aí. É isso aí, pessoas incríveis! Olha só, gente, a evolução em 2022, pele, massa muscular, olha só, com os produtos da Dinesse. Lembra que eu falei para vocês que eu marquei o encontro com vocês no Zoom, algumas pessoas foram e adquiriram o Combo, eu também adquiri o Combo e eu falei que ia mostrar para vocês o Combo que eu recebi com diversos produtos, assim, produtos que eu já utilizei, que eu tive resultado e que eu vou utilizar de novo e produtos que eu nunca utilizei, mas que eu já estou louca para utilizar, porque, realmente, os produtos da Dinesse entregam aquilo que ela promete. Agora vamos lá para o vídeo, eu vou mostrar para vocês o tanto de produto que eu recebi. Olha aqui, pessoas incríveis, quanto produto, olha aqui os colágenos, gente, isso aqui é vida, meu Deus! Olha só, eu vou mostrar para vocês, depois desse vídeo eu vou mostrar o que eu utilizei, os resultados que eu tive, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês só os que eu não utilizei ainda, essa linha aqui, apesar, gente, que a Dinesse tem muitos produtos, mas vou mostrar para vocês os que eu recebi. Então, aqui, ó, eu já vou tirar esse olhinho aqui, ó, um óleo eu vou tirar para mim, um vai ficar para vender, então, quem quiser, entra em contato comigo que eu vou vendo para vocês. Esse aqui também eu vou tirar para mim, esse creme para cabelo também eu vou tirar, gente, para mim, um creme dental desse eu vou tirar para mim, esse glutamina eu vou tirar para mim, gente, olha aqui, esse aqui é produto para homem, né? Esse aqui é maravilhoso, tem cafeína, então, é para o pré-treino, ou você que vai para o trabalho, está desanimado, está, sabe, sem energia? Coloca essa suplementação aqui, ó, cafeína e vitamina, já vou tirar um para mim. Esse aqui é excelente, tem triptofano, que é um aminoácido essencial para a produção da serotonina, e automaticamente a serotonina é um precursor da melatonina, então, ajuda na questão do sono, ansiedade, depressão, ameniza, né, os efeitos. Esse aqui eu vou tirar um para mim, gente, tem esse aqui também, que é suplementação, gente, esse colágeno é maravilhoso também, eu já mostro ele para vocês, né, aqui também eu vou mostrar para vocês no vídeo depois disso aqui. Esse redutor aqui de medidas, meu Deus, é muito bom, é assim, fora da média. Esse aqui é um chazinho também que eu já utilizei, eu já, gente, eu estou tão perdida, eu estou tão feliz com meus produtos, verdade, que eu já saí dos que eu não usei, já estou nos que eu já usei, todos esses aqui eu já usei, só não de chocolate eu utilizei, mas na verdade abacaxi, é, não, de chocolate eu já utilizei, gente, desses naras aqui eu já utilizei todos aqui, esse aqui eu já utilizei, esse aqui, ó, já utilizei. Então é isso, a memória acabou, eu tive que, vai ficar aqui emendado, tá? Esse aqui, gente, olha só, é shampoo e condicionador, mas eu já vendi, esse aqui é creme corporal, vou tirar para mim também, gente, meu Deus do céu, vou pegar tudo para mim. Eu já vendi esse aqui, olha só, eu recebi ontem os produtos e já vendi esse aqui, e vendi um abacaxi e outro desse aqui, gente, só não deixei a pessoa levar porque eu precisava fazer o vídeo para vocês. E não vendi pela internet não, viu? Vendi aqui em casa mesmo, tá? Então é para vocês verem como é fácil, como é fácil vender os produtos, porque a pessoa já viu os meus resultados, né? Sabe que traz resultado, por mais que eu ainda não utilizei esse shampoo, mas eu já vou pedir para mim, porque eu estou louca para usar esse shampoo, ela sabe que como meu cabelo cresceu, como minha pele melhorou com esses naras, né? Primeiro, essa gracinha aqui, gente, essas gracinhas aqui, creme esfoliante, é, redutor e firmador, eu amo essa linha, me trouxe muitos resultados, principalmente por causa das minhas pernas, que como eu tenho lipidema, então eu tenho a gordura, para quem não sabe, eu tenho lipidema e lipidema, lipidema é uma gordura que fica espaçada, assim, espaçosa na perna, e como eu era muito obesa, me trouxe essa inflamação nas pernas, então, é, esse creme aqui vem reduzindo aquele aspecto de serulite, maravilhoso, reduz medidas, gente, então eu amei, 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 amei essa coleção aqui, e na verdade eu já vou utilizá-lo, vou utilizá-la de novo, há uma observação, a Junesse, todos os produtos dela, ela passa um protocolo, ela ensina a utilizar os produtos, então isso é muito legal, e olha só, mesmo depois de acabar de usar os três, depois eu fico usando só o, 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 esse firmador, porque ele é maravilhoso, ele dá uma textura na pele, gente, absurda, então eu costumo utilizar ele no meu dia a dia. Sim, 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 esse foi o primeiro na área que eu utilizei, que eu já comecei a ver resultados, eu mostrei para vocês aqui, assim que eu comecei a usar, depois dos resultados que eu tive, então ele é muito legal, muito bom, porque ele tem ácido hialônico, tem silício, ele é cheio de vitaminas e minerais, e ajuda muito, não só na questão da pele, cabelo, mas também nas articulações, ele hidrata a pele, deixa a pele bem mais, bem mais saudável. Esse colágeno também, gente, me ajudou na questão das minhas pernas também, melhorar esse aspecto das gorduras inflamadas das minhas pernas, então, das minhas pernas, então esse colágeno é sensacional, eu amo e super indico. Pessoas incríveis, quando eu falo assim, ele ajuda nas articulações e melhora a pele, na verdade, ficou meio misturado, não, ele ajuda, sim, aquela espuminha das articulações, ele ajuda a hidratar por causa do ácido hialurônico e também do colágeno, e ele melhora, assim, absurdamente muito a textura da pele, aquele aspecto de cerulite, ele ajuda a melhorar muito, mas é claro, gente, sempre pessoas incríveis, associado a um consumo de água adequado e também uma boa alimentação, e doem bem. Também já usei esses dois na ara, esse na ara que é para cabelo e unha, é sensacional, gente, esse aqui, ó, é sensacional também. Qualquer na ara, qualquer na ara da Junesse é maravilhoso. Vou mostrar mais outro para vocês que eu estou utilizando no momento. esse aqui, ó, eu utilizo, gente, até como sobremesa. Ah, acredite ou não, sim, eu coloco a medida certa e coloco com leite de coco. Faço ali como se fosse um docinho, porque ele tem sabor de doce de leite. E lembrando que todos os produtos da Junesse, eles são naturais, tá, gente? Então, assim, pessoas incríveis. É maravilhoso, porque agora, daqui a pouco, quando eu acabar esse vídeo, eu vou fazer um docinho, vou até colocar aqui para você, gente. Vou fazer meu docinho de colágeno para matar aquela plantadinha de comer doce. Pessoas incríveis. Eu até coloquei o cabelo atrás da orelha aqui, gente, porque tá calor, viu? Olha só. E tem diversos sabores. Olha, maçã verde, chocolate, vocês podem usar a criatividade de vocês. E lembrando, gente, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Aliás, independente de quando vocês estão vendo esse vídeo, eu vendo os produtos da Junesse. Esses aqui eu tenho a pronta entrega. Hoje, hoje. Hoje, eu já vendi dois colagens, né? Mas eu falo porque chegou ontem e já vendi dois. Não foi pela internet. Foi aqui, próximo de casa mesmo. Então, eu vendo, é só vocês me chamarem através do direct, do Instagram, ou se não, através do grupo do Telegram, que aí eu passo o valor para vocês e aí a gente fecha a compra. Esses dois produtos também eu já utilizei. Esse aqui, ó, é um creme dental sensacional. Quando vocês utilizarem esse creme dental, não vai querer utilizar outro. E esse aqui é um chá que ele ajuda a liberar toxinas e acelera o metabolismo. Ele é maravilhoso. Ele é diurético também, viu, gente? E ele é maravilhoso. Ele tem um sabor de romã e hibisco. É maravilhoso. Sabe aquele chazinho da tarde? É esse aqui. Maravilhoso. Todos os dois eu já experimentei. Então, vamos aqui à receitinha. Tá aqui o colágeno, olha só, de doce de leite. Pode ver que já tá menos da metade. Vocês vão pegar um scoop desse aqui, ó, inteiro e vai colocar aqui, ó, mais meio. Eu já coloquei um e vou colocar mais meio, tá? Então, vocês colocam um e meio, tá bom? Aqui, ó, mais meio. E aí, agora eu vou mexer com a colher. Olha aí, gente. Duas colheres de leite de coco, mais um scoop e meio de colágeno e de doce de leite. Sério. Fica uma delícia, gente. Tá vendo, pessoas incríveis? Olha como é. Gostoso, gente, ó. Consumir colágeno, gente. Sério. Que delícia. Um minuto de silêncio. Muito bom. Olha aqui. Olha que delícia isso aqui, olha. Olha só, acabou, vontade de comer mais, mas não dá, né? Porque tem a medida certa que nós devemos consumir por dia. Não dá pra ficar comendo doce de leite, de colágeno o dia inteiro, porque vai desperdiçar, né? Um scoop e meio está ótimo. Gente, é sério. Hum, olha que delícia. Vocês vão amar, viu? Esse de doce de leite. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês que querem o colágeno, eu estou com promoção agora, porque eu tenho a pronta entrega. Mas, se vocês estão vendo esse vídeo já faz um tempo, vocês podem acessar o site da Junesse e pegar lá no site também. Outra coisa também é que se vocês querem também comprar um combo, aproveitar as promoções da Junesse, vocês podem falar tanto comigo quanto com o Dayte, que é a pessoa que me apresentou essas suplementações maravilhosas, maravilhosas da Junesse, que realmente mudou literalmente a minha vida, viu, gente? De verdade mesmo. Então, vocês podem me chamar no Telegram ou através do WhatsApp do Dayte também. E aí, pegar as promoções que são... Vocês viram quanto produto? São maravilhosas. Tá bom, meus amores? É isso aí. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.